Música Talvez você tenha tido um gasto que você não esperava E por isso está passando por todo esse processo Mas vem uma renovação aí pra você, tá? As de copas, uma nova oportunidade chegando aí pra você, tá? Vamos ver aqui relacionamento amoroso para os reuniões casados Lacionamento amoroso para os casados Eu já não gostei logo do início, era a carta do diabo Todo mundo sabe que eu não gosto dessa carta, por quê? Porque ela mostra pílula Ela mostra ciúme E é bem do Leonino, né? O Leonino, ele não aceita perder Ele não aceita não como resposta, ele não aceita críticas São pessoas muito autoconfiantes Pessoas decididas, que sabem o que é da vida Mas podem ser um pouco controladoras Porque tem esse gênio, né? Forte Já é da energia de vocês ter essa Então tem que cuidar muito Com todos os signos tem o lado luz e o lado sombra Então tem que cuidar muito com o lado sombra Que é o ego, o orgulho, né? O apego, a posse Num relacionamento casado A carta do diabo não é boa, tá? Pode estar vendo aí até traições Vamos ver Saiu o rei de paus Minto imperador E o valete De paus Imaturidade, né? Aí nesse relacionamento amoroso Tem alguém que gosta de manipular De controlar, tá? Se não é você, é outra pessoa Mas eu acredito que seja você Leonino, né? A não ser que você esteja lidando com uma pessoa Muito empoderada Porque alguém, pra exercer controle sobre um leonino Ele tem que ter muito poder energético Porque os leoninos não se dobram Tem uma energia muito forte Por isso eu acredito que seja você Até porque saiu aqui a carta do imperador Pode ser que você esteja lidando Com um imperador, uma imperatriz No teu relacionamento Uma pessoa que também é muito empoderada Né? Porque o imperador e a imperatriz São verdadeiros líderes E talvez isso esteja causando esse atrito Nesse relacionamento Porque Os dois Têm energia forte E isso pode estar causando ali Um atrito no relacionamento, tá? Mas eu vejo aqui Que as coisas vão Dar uma acalmada, tá? Vocês precisam se comunicar mais Você pode ver que aqui ela está distribuindo flores Então tente ser mais amável Ser mais compreensível Claro, não estou pedindo para ninguém baixar a cabeça Né, pessoal? Porque tem pessoas que literalmente são manipuladoras Eu não estou falando aqui de um relacionamento de manipulação Porque se for isso que estiver acontecendo O melhor caminho É a separação Né? Por quê? Porque quando vira manipulação Não tem mais o que ser feito Não é isso? E ali a carta do diabo Não me agrada Por quê? Porque é uma coisa doentia Se torna uma coisa doentia Então precisa cuidar com essa parte, tá? Mas Aqui pede para que vocês Tenham mais Paciência Né? É Se doe mais A carta do sol vem trazendo Uma transformação aí nesse relacionamento Mas vocês precisam cuidar muito Com o ego e com o orgulho, tá? Porque isso também é energia do diabo No fundo do deck O seis de espadas Me mostra você desconfiado Preocupado O que mais que tem pra esse relacionamento Para os casais? Um oito de copas Parece que você está querendo abandonar o barco Aí, né, Leonino? Pode ser Que vocês Olha só Um aprisionamento Aqui nesse relacionamento Está tendo Cansaço Algo aqui cansou Literalmente, tá? Alguém aqui já está querendo Abandonar o barco e ir embora Mas Eu vejo uma melhora ali, tá? Vamos ver aqui Esse certo cansaço aqui Está por acabar Vamos ver aqui Se esse relacionamento Tem conserto? Sim ou não? Todas não Sim ou não? É, vem um sim Bem grande Tem conceito sim, tá? Mas tem que cuidar muito com o ego O rei de pentáculos Vem mostrando que O fim desse cansaço Pode estar se aproximando Mas eu vejo aqui Não é pra todos Mas eu vejo um grupo aqui Que está querendo Abandonar o barco Literalmente Veio a carta da temperança No fundo do deck Invertida Ou seja Vocês não estão com paciência Nenhuma, né? Aqui parece que a coisa O caldo já Está querendo entornar Se é que já não entornou Alguém manipula Que literalmente, né? Esse oito de espadas Mostra a pessoa amarrada Numa situação Para o grupinho Que quer ir embora Olha só Conflitos Brigas Discussões A coisa está complicada aí Em leoninos casados Tem um grupinho ali Que eu já vi melhora Mas tem um grupinho aqui A carta do dependurado Que está Literalmente Precisando fazer um movimento aí Para transformar Essa situação Ou Abandonar o barco Como já vê ali Que você Ou a outra pessoa E já está Cansado Dessa situação Talvez cansado De tantos ciúmes Tanta manipulação A pessoa que quer Te controlar O tempo todo Aqui é manipulação mesmo, né? Olha Para esse grupinho ali Literalmente Duas sinalizações Talvez você só vai conseguir Sair Descansar Quando você Abandonar Esse barco, tá? Mas tem um outro grupinho Dos casados Que vai Só precisa cuidar Um pouco ali Com orgulho E ter um pouco Mais de paciência Mas as coisas Vão melhorar, tá? Para o outro grupinho Caiu aqui Eu nem peguei O dois de espadas Você não está Conseguindo encontrar Saída, né? Aqui está pedindo Para você se jogar, né? Se você planeja Abandonar o barco E está Com medo Sem encontrar saída Preocupado Se vai Conseguir Se vai ficar tudo bem Aqui pede Para que você Literalmente Tenha fé E faça o movimento Necessário Para que você Volte a ter Uma vida plena Aqui tem um grupo Aqui que é Literalmente A separação, tá? Interessante, né? Saiu o diabo No meio Não dá coisa boa, né? Não tem como dar mesmo Para os solteiros Amoroso Leoninos Solteiros Leoninos Solteiros Pode ter passado Por um relacionamento De perdas Ou Vim com Lidando com Alguma coisa Que tem Derrubado O teu foco, né? De repente Até alguma coisa Na justiça Que tem roubado A tua energia Roubado O teu foco Pede para que você Pare de olhar Para trás E siga em frente Olha aqui A carta da justiça Te trazendo Esse equilíbrio, tá? E tem amor novo Chegando aí Olha só Relacionamento Dos solteiros Um as De ouros E um set De ouros Você literalmente Saindo do frio Mas para você Sair do frio Você vai ter que Abandonar Esses pensamentos Que te levam Para o passado Aquela sensação De perda De não merecimento O que mais Que tem para os solteiros? Olha só O emocional O set De espada Já mostra isso Porque quando o mental Está Conturbado O emocional Também está Interessante Aqui você pode Ter saído De um relacionamento E ter ficado Com muito ranço Por isso Você ainda Está vibrando No quatro De copos E no cinco De pentáculos Mas tem Algo novo Chegando Vai melhorar Para os solteiros Tem amor novo Chegando Para vocês Olha Olha que as coisas Vão se estabilizar Oito De pentáculos Mas cuidem E fazer cortes E fazer cortes energéticos Também De repente Com o pai Com o mãe Sogro Sogra Aquela energia Que você Passou por algo E ainda traz E a espiritualidade Tem pedido Muito Para fazer De antepassados Também Porque a gente Passa por muita Coisa Nessa vida Que é coisa Que a gente Trouxe de outra Vida A carga Do julgamento Olha só A espiritualidade Vem trazendo Um renovo Para você Cavaleiro De copas Tem amor novo Chegando Tem prosperidade No seu caminho Está solteiro Você só precisa Cuidar Do teu emocional Entra aí No No meu canal E pega A meditação Guiada Com o reiki Isso vai equilibrar Os seus chakras E você vai Começar a sentir Uma plenitude Mas é muito importante Pessoal Fazer pelo menos Por sete dias Faça na hora Que for dormir Coloca um fonezinho De ouvido E faça Vai te equilibrar E você vai conseguir Ver as coisas Por um outro ângulo Principalmente Para esse casal Que está passando Por aquele processo De separação É muito importante Porque daí você já se limpa Se equilibra E quando você sai Você já sai pronto Para conhecer uma outra pessoa Para seguir a tua vida Ou se resolver Ficar solteiro Por um tempo Que é normal Aquele período de luto É muito importante Você estar Equilibrado energeticamente Vai facilitar muito O processo Vamos pedir um conselho Para os leoninos Com a nossa santa Saracali Cigana linda Protetora das mulheres Traga um conselho Para os leoninos Olha só gente A carta dos rabos E a carta da bússola Invertida Provavelmente Está bem desorientada Por conta Daquela energia Do diabo Interferindo na tua vida Ciúme Apego Saiu no relacionamento Não é pessoal Então cuide Com esse relacionamento Olha o rato Roendo a corda Está vendo Isso traz Doenças Isso traz Ansiedade Perdas financeiras Você literalmente Desorientado Não vou finalizar Esse conselho Com essa carta do rato Mais um conselhinho Para os meus irmãos Leoninos Mais uma cartinha Você tem a chave Lembra que eu disse ali Que você precisa Buscar Você precisa buscar Para você se equilibrar Olha lá Está vendo os aços Todos em equilíbrio É disso que você precisa E você tem a chave Não permita Que esse desgaste Continue acontecendo Na tua vida Faça a movimentação Necessária Tá Leonino E vai dar Tudo certo Bom Meus amores É o que tem Para vocês Hoje Espero que tenha Namastê Tchau 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 Tchau